E hoje a presidenta Dilma Rousseff entregou no Palácio do Planalto o prêmio Anísio Teixeira a pesquisadores e professores que prestaram relevante contribuição para o crescimento da educação no Brasil. A premiação faz parte da comemoração dos 60 anos da CAPES, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior do Ministério da Educação. Eles são pesquisadores e professores que contribuíram para o crescimento da educação e ciência no Brasil, em especial para o desenvolvimento da pesquisa de pós-graduação. O prêmio, concedido a cada cinco anos, tem por nome o de Anísio Teixeira, patrono da educação brasileira. Ele também foi o primeiro coordenador da CAPES, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. De acordo com a presidenta Dilma Rousseff, o processo de construção do desenvolvimento no Brasil passa pela formação de jovens preparados para o desafio do conhecimento. Ela falou da necessidade de valorização, desde a creche até a pós-graduação. A valorização da educação é de extrema importância para o nosso país e para que ele aproveite todas as oportunidades que, sem dúvida, se abrem para nós. E a CAPES, sem sombra de qualquer dúvida, tem contribuído para esse objetivo, em sua missão de expandir e consolidar a pós-graduação no Brasil. Segundo a presidenta, o governo se compromete com que mais da metade do país tenha em seu município uma escola técnica até 2014. Nós, recentemente, lançamos um programa, que é o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e ao Emprego. É um programa, basicamente, que dá ênfase à educação técnica da forma mais abrangente possível. Fará da educação técnica uma complementação do ensino básico, para tornar o ensino básico, de fato, um momento na formação do jovem brasileiro e da jovem brasileira. E, ao mesmo tempo, dá conta também da necessidade de formação profissional no país. E, ao mesmo tempo, dá conta também da necessidade de formação profissional no país.